Música Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Bom dia crianças, vamos para a aula de número 4 E vamos preencher o nosso calendário Hoje é sexta-feira, 10 de dezembro de 2021 Na aula de hoje, nós vamos confeccionar uma árvore de Natal de garrafa pet Mas você pode usar qualquer outro material reciclado que estiver no seu alcanço No passo 1, você vai retirar o fundo e cortar o restante em tiras No passo 2, você vai amassar as tiras para baixo No passo 3, você vai colocar as garrafas recarpadas uma em cima da outra No passo 4, você vai enfeitar do jeito que você preferir A minha ficou assim Música Poste lá no grupo para que todos os outros coleguinhas vejam a sua criatividade Beijos Tchau 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 Tchau